Se há festa no Sarduel Colossal de bonitas raparigas que o seguem por todo lado Não é daqueles bons farristas, sem bigode nem patilhas Mas tem um ar malandrão Não gosta de dar nas vistas e traz às mil maravilhas E a cavalo é um calção Não gosta de dar nas vistas e traz às mil maravilhas E a cavalo é um calção Com o casco ao pescoço, com a mão bem ao coroço Se canta o faldo corrido Nos anóis da fadistagem Só consta a nobre linhagem com que sempre tem vivido Nos anóis da fadistagem Só consta a nobre linhagem com que sempre tem vivido E se acaso houver zeridade em qualquer tacho que barato O teilo não chega a entrar Mas às vezes quando calha finge puxar da naveia Somente para assustar Mas às vezes quando calha finge puxar da naveia Somente para assustar E quando já está a pingote Abre seja ao teu bichote Sem nunca fazer intrigas E se lhe dá para cantar Já ninguém o faz calar Porque eu tenho cantigas E se lhe dá para cantar Já ninguém o faz calar Porque eu tenho cantigas